Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan e bora de gameplayzinho aqui de Overwatch Dessa vez aqui, estamos numa ranqueada pessoal, agora eu estou fazendo um vídeo de ranqueada, beleza? Pra dar um pouquinho mais de emoção E eu vou de Uriça Tô de tanque agora hein Uriça, Winston Eita, pega, minha neta tá trolando o bicho Eu vou de Winston por enquanto aqui Se precisar, eu vou pegar outra Mas, por enquanto eu vou de... Nossa pessoal, minha neta tá de sacanagem bicho Ai minha neta tá com 111, agora caiu pra 38 Bora lá pessoal, começar de Winston, depois eu mudo se precisar Beleza Silence, vamos ver, não conheço esse cara não Bora, 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 bora Bem que esse mapa é Winston, será que ele é tão útil mesmo? Ah, tem um Genji Ele pode ser útil contra o Genji Ele ataca o bagulho e sai correndo já, véi Ah não, acho que ele vai ser útil sim Eu acho que ele vai ser útil sim, meu parceiro Vai matar o suporte Eita, peguei, lascou hein Mataram todo o suporte, bicho Cadê a cura? Valeu, tiozinho, pela cura O suporte não tá curando, né? Pelo menos o cara aqui cura Aí matei o cara ali, mata, 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 mata Nossa, bicho, pelo amor de Deus, time Me cura, velho Caraca, bicho, esse suporte tá Vamos ver, vem Acabou de começar, né? Acabou de começar, né? Esse cara pode melhorar ainda Mas tá faltando cura, hein? Tá faltando cura Não vou correr atrás desse cara não Obrigou os caras me lascar ali Mas acho que vai ser útil o macaco aqui, hein? Tem esse lucro, o lucro chato pra caramba aqui Tem o Genji também Pra fora o macaco, só pode ter o macaco aqui nessa partida Pode ter eu Eu sou o King Kong Acho que eu vou me lascar aqui, hein? Deixa eu voltar pra trás Tem um cara... Esse cara tá querendo empurrar nós, parece Recuar, recuar, recuar Meu Deus do céu, pessoal A internet tá de sacanagem, velho Meu Deus do céu, pessoal Ah, velho, é sacanagem mesmo, hein? Nossa, a internet caiu e foi para lá embaixo Tomara que os caras pensam que eu Os outros me empurrou, né? Mas eu acabei se matando ali Por causa que quando você cai a internet Seu personagem continua andando pra frente Ah, e vocês sabem já, né? Me lasquei daí Acho que eu vou pra lá, hein? Putz, grila, velho Pulei direto pra bolinha do cara Caraca, velho Eu tô muito mal, bicho Eu tô muito mal Pulei direto pra morte ali Eu nem vi que tava cheio de bolinha ali, pessoal Nossa, tomara que a internet entrou lá Eu acho que vou ter que mandar uma mensagem pros caras, bicho Na real, vou tentar entrar com o noping Pra ver se abaixa esse... Esse lag Tem cara aqui? Tem ninguém aqui não, velho Vamos com o chefe da Pegs aqui Eu atiro nele e saio correndo Ah, não, de novo, velho Ah, não, pessoal Sério, eu vou ter que conversar com os caras da net Bicho, tá caindo demais Tá incomodando até Olha lá, ó Já saiu correndo de novo Vai, luta Nossa, pensei que nem lutar Vou colocar esse cara aqui Tem cara pra cá, eu acho Cadê o que tá aqui? Que porcaria do Genji Eita, 24 e oi Lascou, hein Pessoal, dá uma recuada aí Que tá com 24 oi Não vai ter ninguém pra cá Parece que mesmo com o net trolando Acho que a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui Pelo menos Eita, mataram o cara Mataram a nossa Mercy 57 Aí Nossa, velho Por um segundinho Os caras não conseguem Ir ali ainda Nossa, mas caiu de novo a internet, ó Nossa, pessoal Sério, velho Ela foi Nossa É meio que a net sobe O ping sobe lá, ó Já acho que a Terceira partida que está acontecendo Tipo assim Se acontecer mais Eu vou ter que Falar com o som louco da net Olha lá de novo, ó Poxa, tô conseguindo bater Peraí O O insol... Ah, não Peraí Eu mudei o botão De dar soco Ah, caiu de novo, ó Nossa Vai tá me irritando já, hein Pessoal Sem internet, hein, bicho Sem internet É que nós perdemos aqui Eu não fiz nada nessa partida, velho É, tô tentando aqui, né Mas eu não peguei nenhum prata Nenhum Nenhum bronze ali, né Onde que os caras estão vindo Cadê? Dá aquele Aquele dive Não deixar os caras vindo, não Ele vai tomar choque Eita, pega Tô tomando aqui Ai, 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 ai Os caras não saem dali Nem nós Isso daqui Dá daí De... Ah, pega Me nasquei Nossa, velho Eu subi nem... Pessoal, vou trocar de tanque, velho Eu tô vendo que eu tô fazendo nada com isso aqui Vou puxar umas áreas aqui, bicho Eu tô conseguindo dar dano Não, peraí Nossa O que que eu troquei de volta aqui? É que o Genji, ele tá ali de novo, pessoal Por isso que eu troquei Eu não tinha olhado antes Deve ter olhado, né Esse cara ainda tá me xingando aqui Mas pelo menos o macaco dá pra... Dá uma conteirada Caraca, velho Esse cara tá sinistro agora, hein Tem que focar mais no jogo, bicho Essa partida tá meio triste Tá meio triste essa partida Só que eu fui burro pra caramba, velho Devia ter, sei lá Formado um pouquinho de ult ali Eu acabei gastando tudo Deixa o meu louco morrer aqui Nossa, velho Esse cara não deixa matar ninguém Pior que eu não matei... Não, matei... Tem que fazer eliminação Tem que focar mais nesse suporte também Esse cara tá de boa aqui Essa Ana tá focando demais, viu? Meu Deus do céu, eu não dou dano? Caraca, velho Que isso Eu não consigo dar dano, parece Ai, que isso, vagabundo Agora você corre, cara Agora você corre Dá o calcutado ali, maluco Ai, seu vagabundo Tá pegando perigoso Vou morrer pra ele, hein Vocês já vi? Ai, boa pessoal, boa Eu tenho que focar esse cara, velho Esse cara que vai ser o problema Ai, boa pessoal Puxa Tem que estar tirando em nós Cadê a minha Cree, velho? Tem uma Cree de algum lado aqui Ah, tá lá Esse vagabundo Salafrário Aí, levei ele Pelo menos Agora tá indo, pessoal Agora tá financiando o bagulho Ah, velho A ult não foi, mano Nossa, velho Tô trocando, pessoal Nossa, mano Os caras vão me xingar Tendo que mais agora Caraca, bicho E por querer ainda, velho Nossa, eu tentei ultar A ult não tava carregada ainda? Será? Nossa, pessoal Foi mal, velho Foi mal Caraca Tô trocando de macaco aqui, pessoal O cara ultou E fodeu tudo mesmo Nossa, velho Tentei ultar ali Bem no finalzinho Mas acho que não deu Não voltar aqui Que não vai adiantar mais nada, né Ou adiantava, será? Talvez só pra segurar o ponto Meu Deus do céu, velho Eu rushei lá Por causa que Eu tinha certeza Que eu tava com ult Mas eu não tava com ult, mano Aconteceu Pessoal, eu tô muito distraído, velho Foi mal, rapaziada É que eu tô muito noob, pessoal Sério, velho Acho que com o tempo Que eu vou melhorando, né Deberia dar uma recuada agora Tem que focar esse geng, mano Muita, velho Olha Agora foi Quebra esse bagulho, bicho Aí matei o cara Ai, fora Deixa meus parceiros em paz, cara Olha Olha, não tá morrendo Não, não tá morrendo Matando Boa, pessoal Boa, boa, boa Nossa, rapaziada Será que a gente vai conseguir ainda? Conseguimos ainda, velho Meu Deus do céu Tá frenético o baú Pra caramba aqui Pois eu não sei se é por conta do lag Mas eu não tô conseguindo Jogar direito, velho Eu tô ultado Às vezes não vai Lá, o lagou de novo Ai, meu Deus do céu Essa internet está de sacanagem Tem que focar mais o geng Eu não vou lá nem ferrando mais Fiquei traumatizado Eu coloquei o V aqui, pessoal Pra poder falar Só que eu esqueci Que o V é o botão pra Pra dar soco, né Aí eu tô errando meu soco Não sei se 24 e eu aí Não dá pra Ficar ali não, hein Agora nós vai Agora nós vai Mata o geng, mata o geng Nossa, o cara saiu vivo ainda Nossa, eu morri Nossa, velho O cara me focou Focado agora, hein Caraca, bicho As cara vai conseguir ainda, velho Já era Já era, meu parceiro Mas esse Eu tô vendo que o suporte dele Tá jogando muito bem Tá jogando muito bem o suporte dele Toda hora Tô tentando matar os cara Mas sempre o O Batiste Ele tá Salvando os cara Sempre fica um tiquinho de vida Pra matar ele Só que não Não consigo matar Por causa que ele tá Aquele bagulhinho de Ficar invulnerável Sério, velho Tá uma hora que a internet Não trole nesse final Então eu não vejo de novo Pra dar soco Aqui eu esqueço Que eu não Soco botãozinho de soco Mas Deixa eu ver se eu consigo arrumar Aqui nos últimos segundos Cadê? Antes que é mesmo? Social, controles, né? Da habilidade Interagir Recarregar Cadê? O botão de soco Pular Agachar Direita Esquerda Depois eu vejo, pessoal Deixa quieto O soco não faz tanta importância Também, né? Não é tão importante Bora lá, velho Caracolês Eita, pega Essa Boeira tá meio Precoce Deu uma recuada, bicho Pra focar mais o Genji, velho Pra ele não encher o saco dos caras Cadê ele? Aquele aqui, ó Ele tá incomodando muito os DPS Vai escondidinho aqui Senão os caras vão matar eu Velho, eu vou morrer, velho Que isso? Ah, mano Ai, velho, velho, velho Eu não vou reclamar da cura Porque eu tava longe também, né? Mas os caras podiam dar uma ajuda também Os caras podiam dar uma ajuda Na cura também, bicho Não vou reclamar tanto Porque eu tava longe ali Eu tô ligado Porque Os caras ter me curado ali Seria um pouquinho complicado Esse cara é chato, hein? Esse cara é chato, bicho Tem que proteger mais o suporte Aí, focando, focando Sai fora, Batiste Agora nós vamos voltar pra trás Não, agora nós vamos voltar pra frente Vai voltar pra trás daqui Senão vamos se lascar Tô quase lutando Deixa eu dar uma recuada Vamos ver Tem que cuidar com esse Genji Esse Genji vai mexer o saco Sai daqui, seu sacabundo Sai daqui Eita, pega Que dano é esse, velho? Que dano é esse? Caraca, bicho Sério, pessoal Meu Deus do céu, velho Que dano foi esse Que esses caras me deram? Ah lá, bicho O cara tá me dando muito dano Mano, é a Tracy? A Tracy tá dando todo esse dano? E que isso, velho? Ah, o cara tirou o Genji Vou colocar Vamos ver Vou colocar o desse agora, né, pessoal O cara tirou a A Tracy Mas que dano é esse Que a Tracy tá dando? Aqui atrás, parece E caralho, cara Eu tô Todos dois juntos ainda Tamanho, tamanho, tamanho Tamanho Matei Agora vai, agora vai Foca esse cara Foca esse cara Rapaz, só tá eu aqui Cura nós, tropinha Cura nós Meu time Tá jogando muito bem, velho Cadê? Vou colocar esse cara aqui Levou ele embora, já era Agora acho que vai, hein, pessoal Agora é que a gente ganha, hein Agora vai, meu parceiro Essa bolinha aqui Errei a bolinha Tá jogando muito bem, meu time, bicho Muito bem Tomara que a gente ganhe aqui, meu parceiro Fiquezão pra nós Acho que foi minha boa escolha Trocado pra Pra Uriça Não, cara Aí não, velho Aí você ferrou nós, hein, meu parceiro Aí você ferrou nós, doido Essa bolinha tá focando no suporte Aí, boa time Meu Deus do céu, pessoal Eu não vi nada aqui Mas vou ser sincero, pessoal Vou ser sincero aqui Quase matei meu time Tipo assim Acho que meu maior problema aqui, pessoal Foi minha internet, velho Tipo aquela hora que eu tava com o Winston Tentei ruxar nos caras lá pra matar os dois suporte E eu perdi o Q pra ultar Eu tinha certeza que eu tava com ult, velho Eu acho que por conta da internet Por causa do lag Deve ter dado algum problema ali Mas vocês viram, né Que várias vezes Tipo assim, várias vezes Eu tava tentando fazer alguma coisa Aí do nada a Nash dava uma trollada Subia pra caramba o meu ping E eu não conseguia fazer nada Eu morria Deixa eu de tracer Pior que essa tracer Tentando jogar Só que eu tava Contando bastante ela Então, pessoal É isso aí, rapaziada Jogamos até que Não jogamos bem, não jogamos bem, não Fala a verdade aqui, ó Dando bloqueado Fui um bom Fui uma boa plantinha aqui, ó Consegui Consegui Tancar bastante Mas é isso aí, pessoal Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu, se for lá E foi isso, molecada Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri